A minha mãe não sabe nem esconder os meus presentes. Em cima do armário todo ano. Eu vou lá ver se ela chegou. O que foi, Monji? Não posso fazer isso. Não posso deixar meus pais saberem que eu mandei tudo pelos ares. Bom, não vai ter jeito. A não ser que você use uma magia pirata das boas pra dar um jeito em tudo. Mas isso não faz seu tipo, né? Você é contra a magia pirata. E se eu fizesse? Pó do esquecimento. Pó do esquecimento? Quando funciona, te salva de qualquer situação complicada. Como naquela vez em que você me pegou copiando sua lição de casa. Eu não lembro disso. Exatamente. O pó do esquecimento é muito imprevisível. Você quer mesmo fazer isso? Ela veio! A minha mãe veio! Você parece surpresa. Eu não estou surpresa. Eu nunca duvidei. Você está dizendo que a minha mãe só se interessa pela educação da Esmeralda? Não. Não. Ótimo. Encantada, mãe. Encantada, Ethel. É muito bom estar aqui com você. Eu guardei pra você. Ah, depois. Obrigada. Tenho que caber nas minhas vestes cerimoniais para acompanhar a Esmeralda na premiação. Vamos indo, meu amor. Miju? Miju? A senhora viu a minha mãe por aí? Obvio, sim. Ela está ali falando com o... Com o senhor Nightshade. E hoje, você colocou uma caverna no vulcão. Esse destino vai bombar nas próximas férias. Se importa de autografar pra mim? Cavernas são caríssimas durante essa época do ano. Provavelmente vamos ficar em casa mesmo. Quais são seus planos, Julie? Bom, eu estava pensando em investir numa caverna portátil. Dá pra levar a família junto. Não precisa pagar um buffet que trabalhe com magia nem nada. O que pra mim é um bônus. Mãe?